Esta quinta-feira, oito requerimentos estão na pauta desta reunião, com pedidos de providências a autoridades de diversas áreas, como transporte e educação. Vamos acompanhar a reunião, que se inicia sempre pela leitura da ata da reunião anterior. Ata da 69ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa, ordinária da 19ª Legislatura, em 7 de agosto de 2019. Presidente do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Fernando Pacheco, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 917, 938, 957 e 980 de 2019. Os requerimentos, números 2.342 a 2.351 e 2.353 a 2.355 de 2019. E comunicações das comissões de transporte, de agropecuária, de administração pública, de assuntos municipais, de desenvolvimento econômico, de educação, de fiscalização financeira, de saúde e de segurança pública. Proferem discursos os deputados Betão, Zé Reis, Bruno Engley e Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase. Momento em que o presidente profere decisões, duas, determinando a anexação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, do projeto de lei número 925 de 2015, ao projeto de lei 3.968 de 2016, por guardarem semelhanças entre si. Reformando despacho anterior e determinando que o regimento número 2.294 de 2019, seja distribuído às comissões de administração pública para deliberação, em razão da natureza da matéria e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, o requerimento ordinário 611 de 2019 e os requerimentos números 612 e 628 de 2019, este com a emenda número 1, 1055, 1020 e 1155 de 2019. Este, na forma de substitutivo, do substitutivo número 1, 1417 de 2019, na forma do substitutivo 1, 1475, em 1983 de 2019. Após questões de ordem suscitadas pelo deputado Bruno Engli, pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Bartô, Cristiano Silveira, Mauro Tramonte e Coronel Henrique, a presidência verifica de amplo a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Sempre, presidente. Sempre, presidente. É o Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno estragou o painelho de novo. O Brasileiro de novo. O Bruno estragou o painelho de novo. O Bruno estragou o painelho de novo. O Bruno é o tremendo de novo. O Bruno é o menos. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, convidados das galerias. Senhor presidente, hoje saímos de uma reunião onde fomos convidados pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Giovanni Gomes da Silva, e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Falo isso, presidente, porque fiz questão de dizer isso presencialmente, pessoalmente, para os comandantes que lá se encontravam e entidades de classe da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, várias delas estavam lá presentes, onde levamos a nossa preocupação em que, pese os comandos terem apresentado uma série de números e de dados, eu fiz questão dados referente ao orçamento e à receita e gastos com despesas de pessoal do Estado. Isso me fez passar um livro, né, quando a memória foi recobrando o que aconteceu em 1997. E o que aconteceu em 1997? Eduardo Azeredo, à época governador do Estado, permitiu um reajuste para os oficiais da Polícia Militar e nenhum centavo dado às praças. E naquela época, senhor presidente e senhores deputados, o que nós percebemos foi com a postura que o comando geral da instituição teve, era de dizer que estava tudo bem, que o salário não estava defasado, que a situação era tranquila. E quando o comando assustou as tropas da Polícia Militar de Minas Gerais, àquela época, com 222 anos de instituição, ganhava as ruas da capital mineira pela primeira vez em toda a sua história. Hoje, senhor presidente, ao ver o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar tentar mostrar os números do Estado, a gente passa novamente este filme pela cabeça e dizer que essa, eu diria, essa estratégia e essa postura adotada, ela não reflete a realidade das ruas e dos quartéis. Não reflete a realidade daqueles que estão na ponta da linha, do bombeiro militar, do policial militar, do policial civil, do agente penitenciário e sócio-educativo. E, como sempre eu passo e sempre fiz, desde ainda quando era segundo sargento, quando participei da primeira comissão de negociação, em junho de 97, muito antes de chegar a esta casa, eu fui absolutamente sincero e transparente ao comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Olha, nós não sentamos à mesa com o governo e não discutimos dados do governo. Essa discussão, quem faz ela é o secretário de Planejamento e Gestão, o de Fazenda, com o governador. Nós não. O papel nosso, enquanto parlamentar, representante de classe e das nossas associações e sindicatos, é defender aqueles que não têm vez e não têm voz. E por que eu reafirmo isso, senhor presidente? Olha, agora dado o reajuste para, de 16.58, aprovado pelo Congresso, para os ministros do STF, para os procuradores federais, com repercussão imediata nos estados, para juízes e desembargadores, promotores e procuradores, conselheiros dos tribunais de contas, receberam 16.58. Algum membro da magistratura do Ministério Público quis discutir lei de responsabilidade fiscal? Quis discutir, senhor presidente, se havia dinheiro em caixa ou não? Não. Tanto é, senhor presidente, que os deputados federais e senadores resolveram não aplicar o reajuste para eles e não aprovaram e, por consequência, os deputados estaduais de todo o Brasil também não tiveram os 16.58. Graças a Deus, deputado Carlos Henrique, graças a Deus que nós não tivemos aqui em Minas. Como iríamos explicar isso para o conjunto dos servidores públicos? Agora, quando se trata de um pedido de reajuste, porque, infelizmente, o desgoverno do PT em Minas Gerais deixou sequelas horríveis, devastou o Estado igualzinho a praga de gafanhotos e aí a consequência disso foi extremamente danosa para os servidores públicos, civis e militares. Quatro anos que os servidores da segurança pública não recebem a reposição da perda inflacionária. Eu pediria à nossa competente assessoria da mesa que pudesse trazer aqui para mim a Constituição da República e, se possível, já aberta no artigo 37. Não que eu desconheça o texto, mas é que eu quero fazer a leitura ipsis litres, porque o artigo 37, inciso dentro da Constituição da República, diz o seguinte, é assegurada a revisão geral anual, tem quatro anos, e aí algumas pessoas falam assim, deputado, mas o governador Romeu Zema só tem oito meses que assumiu o governo. Quem assume o governo, seu presidente, assume bônus e assume ônus. Então, seu presidente, o que diz, aqui agradeço a assessoria, o que diz o inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e os subsídios que tratam o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa de cada caso, vírgula, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinções de índice. Olha, foi dada a reposição da perda inflacionária, seu presidente, para juízes, desembargadores, promotores, procuradores e conselheiros do Tribunal de Contas de todo o Brasil. E o restante dos servidores? Nada. Quatro anos sem a reposição da perda inflacionária. Três anos e meio de um maldito parcelamento. E por que falamos maldito parcelamento, seu presidente? Maldito porque vem causando um estrago enorme na vida das famílias desses servidores. Muita gente aqui, talvez não tenha tido a experiência de ser a rima de família desde cedo, como eu passei a ser desde os 14 anos de idade. Está ali o meu colega Oswaldo Lopes levantando a mão. Fui a rima de família desde os 14 anos de idade. Minha carteira foi assinada com 15 anos de idade. Então nós sabemos perfeitamente o que é que tem que ir à mercearia, muitas vezes comprar fiado. Ou às vezes fazer uma compra no supermercado de itens absolutamente necessários, sem nenhum tipo de material ali no seu pé, porque o dinheiro não dá. De ter que trabalhar e tomar conta para não faltar nenhum dinheiro de serviço, mesmo doente, para poder não ter desconto e ter o dinheiro para pagar aluguel, o gás, a luz, a água. É assim que uma família mais humilde sobrevive. E hoje, deputado Oswaldo Lopes, hoje os servidores da segurança pública estão desesperados, por quê? Três anos e meio de parcelamento, isso vai virando bola de neve, porque eles só correm ao cheque especial, ao cartão de crédito. Porque lá no Banco do Brasil, no Banco Itaú, na Caixa do Nome Federal, no Santander, no Itaú Uniban, lá eles não querem saber se o seu pagamento é dia 13 ou dia 27. Deu a data da cobrança, eles cobram. E a partir daí é juros, juros escorxantes, juros estratoféricos, alarmantes, absurdos, os juros do cartão de crédito, cheque especial. E essas famílias da segurança pública estão vivendo esse temor. Com os três anos e meio de parcelamento, deputado Oswaldo Lopes, houve ali uma bola de neve, um prejuízo enorme. Então, o que eu quero trazer aqui, senhor presidente, o que eu quero trazer aqui é a nossa preocupação. Dia 22 de agosto, a partir das 14 horas, está marcada uma mega manifestação. Na cidade administrativa, onde os servidores da segurança pública não abrirão mão do seu direito. Porque a Constituição, deputado Oswaldo Lopes, deputado Gleitinho Azevedo, ela não pode ser uma letra morta. Porque se juízes, embargadores, promotores e procuradores tiveram um reajuste de 16,58, aliás, reposição de perda inflacionária, como é que o restante dos servidores que ganham muito menos, como é o caso do soldado, que ganha 4 mil reais bruto e ganha 3.400 líquidos, como é que essa pessoa vai ficar quatro anos sem a reposição? O constituinte originário, o constituinte originário foi aquele, deputado Gleitinho Azevedo, que escreveu a Constituição, lá em 1988. Quando ele coloca aqui no inciso 10 do artigo 37, assegurada a revisão geral anual, foi o que nós chamamos de gatilho para a reposição da perda inflacionária. Então, hoje, são quatro anos do salário, quatro, aliás, 25% com quatro anos sem reposição de perda inflacionária, acumulando uma perda de 25%, que é um corte do salário do servidor, corroídos pela inflação. Então, dia 22 de agosto, senhor presidente, está marcada uma gigantesca manifestação, tem caravanas vindo de todas as partes do interior de Estado, e eu já provei um requerimento, inclusive, para que a Comissão de Segurança Pública acompanhe a manifestação e participe da mediação junto ao governo, até para assegurar os direitos, deputado Leitinho Azevedo, que são cláusulas pétreas da Constituição da República, que são intocáveis, que são normas de eficácia plena, de aplicação imediata, que é o direito de reunião, de manifestação, que é o direito de greve, que está aqui, petrificado nos direitos e garantias fundamentais da Constituição da República. Então, nós estaremos lá, senhor presidente, dia 22 de agosto, a partir das 14 horas, em nome da Comissão de Segurança Pública, para acompanhar a manifestação, para mediar, mas eu deixo aqui um recado, um recado para o governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, em 20 anos de mandatos, e é, obviamente, o que antecedeu, 97, que eu participei diretamente com o governo de uma negociação, antes da minha expulsão da Polícia Militar na greve 97, ainda como segundo sargento da Ativa, vou deixar um recado aqui para o governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, eu disse para o senhor, o dia que o senhor colocou o pé aqui, na nossa posse, eu vim aqui cumprimentar o senhor, e disse ao senhor, governador Romeu Zema, peguei na mão do governador, deputado Oswaldo Lopes, Cleitinho Azevedo, e disse, priorize os servidores públicos, porque são eles que carregam a máquina pública. Se o professor não está em sala de aula, não tem aula. Se o bombeiro não está lá em Brumadinho, não tem socorro às vítimas. Se o policial civil não está lá para concluir o inquérito e mandar para a justiça, não há justiça, não há punição. Se o médico, a enfermeira, não está lá no Hospital João XXIII, não tem ninguém para cuidar da saúde. Se o policial militar não está nas ruas, patrulhando 24 horas por dia, em 853 municípios e 197 distritos, não tem segurança pública nesse Estado. Então, governador Romeu Zema, priorize os servidores públicos. E olha, a reunião, que eu já tomei conhecimento, que o secretário de planejamento e gestão vai nos chamar para segunda-feira, dia 12, às 8 horas da manhã, doutor Otto Levy, secretário de planejamento e gestão, não venha com a frieza técnica de tentar trazer números que este deputado e o conjunto dos deputados que representam a classe de segurança pública e as nossas entidades de classe, nós não discutimos números com o governo. essa discussão e o senhor faz internamente, nós discutimos e a condição social e humana dos trabalhadores da segurança pública. É isso que nós levamos para a mesa de negociação. Governador, priorize, porque talvez o senhor não terá tempo de fazê-lo depois do dia 22 de agosto, porque essa gigantesca manifestação ocupará a sede do Palácio Tiradentes da cidade administrativa. Então, é bom que o governador comece a se mexer, comece a se mover para encontrar uma solução o mais breve possível. Eu não estou aqui, governador, fazendo nenhum tipo de ameaça, até porque eu não tenho necessidade de fazê-lo. Eu venho aqui trazer um alerta e fazer um pedido ao governador. Governador, sente antes e negocie, porque senão o senhor não vai conseguir trabalhar tranquilamente no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Raul Belém. caro presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores dessa casa, público que nos assiste pela TV Assembleia. eu quero estar em primeiro lugar reforçando o convite a todos os deputados para a nossa audiência pública do dia 14, que vai dar na próxima quarta-feira, onde nós vamos tratar do programa Transforma Minas, que foi criado pelo governo do Estado para preencher vagas de cargos comissionados em superintendências nas regiões de Minas Gerais. E muita coisa precisa ser explicada nessa audiência pública. e eu espero poder contar com os deputados, com as deputadas aqui. Até encaminhei um ofício ao gabinete de todos os deputados, fazendo esse convite e pedindo para que possa trazer assunto referente à questão do Transforma Minas. O deputado Sávio também fez uma solicitação da convocação da Comunitas, que também é uma organização de sociedade civil, assim como a Vetor Brasil. E, assim, não para de chegar a nós informações e nós temos uma preocupação porque muitas pessoas que participaram do programa Transforma Minas e que não tiveram qualquer tipo de retorno são servidores públicos de carreira do Estado de Minas Gerais. Estão com muito medo, deputada Beatriz, de poder estar contando de que forma foi feito o processo seletivo, sem a devida clareza, sem a devida responsabilidade que tem que haver. Então, assim, a gente se preocupa muito com toda essa situação e espera a presença do Ministério Público Estadual aqui, a presença aí principalmente do cidadão, o cidadão, deputado Zé Guilherme, que de toda boa intenção, com toda fé, acreditou que pudesse participar de um processo seletivo, um processo seletivo que fosse feito dentro da maior transparência e, infelizmente, a semana passada, cento e tantos superintendentes tomaram posse lá na cidade administrativa e muitas pessoas que participaram do processo não têm absolutamente informação nenhuma de como se deu, quem foi a lista dos aprovados, quem passou na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase e trago aqui também pela experiência de estar realizando essa audiência a dificuldade de manter contato com essa organização da sociedade civil, difícil demais a organização que é parceira do governo e a gente não sabe de que forma se deu essa parceria, nós não temos conseguido praticamente nenhum contato com essa organização, agora o mais grave ainda, deputado Dorgal, é nós não recebemos informação por parte do governo do estado, nós encaminhamos no dia 4 de julho um pedido de informação para a secretaria de planejamento sobre essa audiência pública que vai haver dia 14, já faz mais de um mês, dia 14 nós teremos audiência pública e nenhuma resposta foi dada a este deputado, a esta casa e a comissão que este deputado pertence. Então nós ficamos extremamente preocupados, o deputado Dorgal está colocando aqui uma preocupação, falando, imagina o deputado que ainda não é da base, referindo, porque eu faço parte do bloco, da base do governador, mas nós estamos aqui para fazer uma cobrança e não deixaremos de fazer de forma alguma, assim como nós, deputada Beatriz, vamos estar aqui de forma veemente defendendo a CEMIG, que é um patrimônio do povo de Minas Gerais, que é um patrimônio que precisa ser respeitado, e o que nós estamos observando hoje é que o próprio presidente da CEMIG não respeita a companhia, tem desvalorizado a companhia, será que ele fazia isso quando ele era presidente da Fiat? Será que ele tratava a Fiat como um problema para tirar das costas? Então, infelizmente, nós precisamos falar aqui nessa tribuna todos os dias, porque a CEMIG não tem culpa de nada, muito pelo contrário, a CEMIG não tem culpa porque a energia de Minas Gerais é cara, nosso ICMS é um dos mais caros da energia, até porque nós não temos ICMS por causa da lei Candir, o que se gera hoje em Minas Gerais é energia elétrica, o ICMS é lá em cima, o combustível, o ICMS é lá em cima também, então assim, a CEMIG é um patrimônio dos mineiros, tem grandes projetos, por exemplo, o Clarear, o projeto de eletrificação rural, e eu duvido muito que uma empresa privada tenha interesse em dar continuidade nesse tipo de projeto, me preocupa, por exemplo, um Estado que tem uma força enorme no campo e hoje praticamente 90% do produtor rural, do pequeno produtor rural, tira leite e tem lá um tanquinho de resfriamento, será que quando, se um dia a CEMIG for privatizada, a empresa que comprar a CEMIG vai lá para restabelecer energia a ponto de não perder o leite daquele produtorzinho pequeno, porque a CEMIG faz isso, a CEMIG faz isso, lógico que não é 100% perfeito, mas faz isso ao longo dos anos e a gente acompanha o trabalho da CEMIG, agora no estado de Goiás nós estamos vendo a tristeza da ENEL que comprou a CEMIG, o governador de Goiás fazendo das tripas coração para poder reverter essa situação, então assim é lamentável, é triste ver o povo de Goiás sofrendo com uma empresa privada que não tem a mínima condição de oferecer energia elétrica que é uma questão básica para todo cidadão, para o empresário, para tudo, então estrategicamente é uma tragédia, eu não sei se as pessoas pensaram nisso ainda, Minas não está preparada e as empresas que têm se posicionado também não estão preparadas para poder fazer essa privatização, concedo a parte ao colega deputado Zé Guilherme. Muito obrigado deputado, nobre deputado Raul Belen, caro deputado, é uma preocupação muito grande que essa casa deve ter com esse processo seletivo que foi implantado pelo governo do estado de Minas Gerais, é tudo muito obscuro, é tudo muito feito às escondidas e precisamos ter noção quem está por trás disso, qual foi o critério usado, porque temos notícias como você também, nobre deputado, de que várias pessoas que participaram desse processo não tiveram a mínima resposta e não sabem como foi feito, então é uma coisa muito séria, estamos entregando Minas Gerais, estamos entregando os postos-chaves do nosso estado, não sabemos para quem e com qual interesse isso está sendo feito, é muito sério isso que está acontecendo no estado de Minas Gerais, pode contar com esse deputado aqui nessa sua bandeira, desde o início, falei com vossa excelência dessa preocupação também do qual eu faço parte e temos que enfrentar isso com muita coragem, não podemos, quem que está por trás disso, qual a grande empresa, o nobre deputado disse que não consegue falar com ela, mas como? Tem como, é público, nós estamos falando de um emprego público, como que nós não conseguimos falar com essa empresa? Tenho dúvidas, deputado, se eles virão aqui na quarta-feira, viu? Tenho lá minhas dúvidas, porque você não conseguiu falar com ninguém, será que eles virão? Eu tive notícia que não fala para o telefone, só troca de e-mail, não conversam, que coisa mais estranha, que coisa mais esquisita, que coisa mais obscura, então, estarei presente lá nessa audiência também, é importante que essa casa se posicione sobre esse assunto, é muito sério, estamos entregando todos os postos-chave do Estado de Minas Gerais, não sabemos para quem e com qual interesse essas pessoas que estão do outro lado, lá estão, então, deputado, parabéns por essa medida, por essa audiência pública que conseguiu, estaremos lá e estaremos de olhos abertos para a defesa do povo de Minas Gerais. Obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, agradeço pela parte que o senhor fez aqui na nossa fala e, de fato, essa preocupação tem que ser de todos nós e, se isso vier acontecer da empresa, da organização Vetor Brasil e da Comunitas não aparecerem nessa audiência pública, eu acredito que é uma falta de respeito enorme com esta casa e é uma falta de respeito do governo do Estado enorme com o poder legislativo e com o povo de Minas Gerais, porque nós estamos tratando de um assunto do interesse do povo de Minas Gerais, um processo que, com certeza, deveria, se não foi, ser público, ser transparente e todos ter o conhecimento máximo em relação a de que forma ocorreu essa seleção. Nós não sabemos nem como ocorreu a relação de contratação, deputado Cleitinho, do Estado com essa organização da sociedade civil. Então, assim, é algo que o Estado precisa nos explicar, é algo que essas organizações precisam nos explicar, porque na administração pública, isso é uma questão que o governo precisa aprender, é preciso dar satisfação, sim, porque é público, não é como na privada, que acha que toca da forma que quiser e que ninguém tem nada com isso. Nós não podemos admitir isso, isso é uma falta de respeito com o cidadão, você não conseguir comunicar com quem está prestando um serviço para o Estado, ora, mas, ah, o Estado não está pagando nada por esse serviço, não está pagando, mas eu me preocupo muito mais, porque tem grandes empresários que estão pagando o salário dessas pessoas que estão nessa organização da sociedade civil, olha a preocupação, o deputado Sábio Souza Cruz trouxe aqui, e isso é para todo mundo ver, quem assumiu a Copasa era o gestor da Águas do Brasil, que é uma empresa privada de saneamento, ele hoje está na Copasa, será que a Águas do Brasil quer comprar a Copasa? Hoje, quem está lá é o ex-comandante da Águas do Brasil, então, assim, a gente se preocupa muito com tudo isso que está acontecendo, uma parte ao meu amigo deputado Bartô. Raul, tenho que te parabenizar para essa iniciativa, acho que, acima de dar uma satisfação para os funcionários públicos, como você bem levantou, acho que para toda a sociedade a gente ter clareza de como está sendo esse processo. Tenho certeza que o governo é bem intencionado, mas, claro, o governo é tão grande, a máquina é muito grande, e houve falha, sim, no meu gabinete chegaram várias denúncias, então, parabenizo a vocês que estão tomando a iniciativa de estar tomando, realmente, procurar onde estão esses erros e ir atrás do que pode ter acontecido de errado para poder sanar, e conte com o meu apoio para isso. Muito obrigado, eu agradeço muito, deputado Bartô, você sempre ponderado, e, assim, mesmo sendo um deputado do Partido Novo, está aqui para defender o interesse do povo mineiro, Então, nós não podemos confundir as coisas, nós não somos empregados do governo, nós somos empregados do povo de Minas Gerais, é ele que paga o nosso salário, e nós devemos satisfação ao povo de Minas, e tudo aquilo que traz desconfiança, que não traz clareza, nós precisamos levantar a fundo, eu até acho o seguinte, que isso terá um desdobramento enorme, se essas empresas, deputado Zé Guilherme, se essas organizações, sociedade civil, não aparecerem aqui, isso terá um desdobramento enorme, nós precisamos convocá-las, porque estão prestando serviço ao governo do Estado de Minas Gerais, para que possa ser dado satisfação ao povo mineiro. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos presentes aqui. Só registrar a presença do ex-presidente, ex-deputado, atual membro do conselheiro Brown de Contas, doutor Viana, prazer tê-lo conosco, doutor Viana. Próximo orador escrito, deputado Bartô. Boa tarde, caros colegas, boa tarde, presidente, boa tarde a todos funcionários da casa. Hoje eu venho aqui com muita tristeza levantar um fato que aconteceu no final da semana passada de extrema brutalidade, que foi o assassinato de um senhor de 87 anos que teve a casa invadida durante a noite, a pessoa que entrou em um brutamontes, não só satisfeito em espancar o idoso, também estuprou o idoso de 87 anos e isso foi, todas as cenas foram gravadas porque era um senhor debilitado, sofria de mal de Parkinson e a sua família tinha essa preocupação por ele, tinha câmaras dentro da casa. O que deixa mais estarecido é ver como que nossa sociedade ainda está à mercê de casos como esses. e no caso o bandido criminoso não tem nem um nescrupuloso um animal não tem nem palavras para poder descrever tamanha brutalidade já era reincidente fez um crime parecido com outro idoso de 97 anos estava foragido e dessa vez ele foi pego e está preso na penitenciária lá de Montes Claros. Então o que eu venho defender aqui hoje é a pena de morte é entender que quando a gente poupa o lobo a gente sacrifica os cordeiros um senhor um bandido um animal que fez o que fez com um senhor de 97 anos já era o suficiente para estar preso não ter sido solto hora nenhuma e infelizmente pela falha da justiça ele pôde cometer mais um crime esse crime essa atrocidade não tem não tem palavras que descrevam isso eu fiquei realmente chocado eu fiquei gripado essa semana e acredito até que a gripe veio pela falta de estrutura que eu tive ao receber essa notícia infelizmente o idoso é próximo a mim é pai de um rapaz que é amigo da minha família e que nos faz refletir também o tanto que todos os dias passamos as páginas dos jornais vemos realmente várias atrocidades ali e às vezes não nos importamos com o que está ali e às vezes quando chega uma pessoa eu não tenho tanta proximidade assim não conhecia e o próprio filho dele tem recordações de quando era pequeno então não tenho tanta proximidade na época de campanha eu tive com ele me atendeu muito bem a gente rodou bastante ali muitos claros então tenho um pouco convívio com ele mas o que me machucou profundamente foi sentir a realidade daquele crime né e ver como que a gente passa a página passa a página passa a página no jornal ver noticiário e não nos importamos com aquilo que está acontecendo lá a gente não se indigna mais com o que está acontecendo lá talvez esse crime que parou Montes Claros Montes Claros toda ficou indignada com ele será que vai cair em esquecimento daqui a seis meses será que vai ter justiça para esse bandido para esse animal que está preso lá na penitenciária então eu venho aqui fazer um forte apelo para as autoridades responsáveis pelo presídio pela penitenciária que não deem nenhum tratamento especial para esse animal que deixe esse bandido realmente junto a uma cela comum e ele que se entenda com os outros detentos lá na penitenciária porque uma pessoa dessa não merece nenhum tratamento especial não merece o respaldo do Estado que faça qualquer coisa para prevenir qualquer coisa que possa acontecer com ele e voltando aqui novamente o Estado precisa rever se podemos ou não fazer pena de morte é muito triste falar que o Estado vai ter a decisão sobre a vida de uma pessoa principalmente no Estado em que a gente entende que tem muitas falhas que acontecem muitas falhas que se façam regras então mais mais claras reincidência por exemplo o raio não cai duas vezes no mesmo lugar se a pessoa fez um crime que é digno de perder a vida por ele que prenda ele que mantém ele na cadeia e que quando ele cumprir lá a pena dele ele sai novamente ele deu o azar de cometer novamente não existe assim o azar deu o azar duas vezes então que seja uma reincidência então que venha a pena de morte porque quando você não mata um animal como esse esse animal mata toda uma sociedade Montes Claros Montes Claros não é mais a mesma nessa semana que passou muitas pessoas de sofrimento eu fiquei totalmente desestruturado uma manhã inteira perdi a cabeça não sabia o que falar direito peguei minhas malas estava em São João do El Rey peguei minhas malas para poder ir para Montes Claros entrei no carro no meio da estrada que eu vi que não dava tempo de chegar que não fazia sentido voltei estava com meu filho não consegui nem dar atenção para ele direito ligando para o comandante que me atendeu muito bem ligando para o responsável da penitenciária que também me atendeu muito bem e fico imaginando então como é que fica a família desse idoso todo mundo aqui tem pai como que você ficaria se soubesse que seu pai foi brutalmente assassinato assim acabaria com sua vida acabaria com a vida dos seus netos acabaria com a vida de todo mundo em volta então por que o estado ainda insiste em proteger a vida desses animais não é culpa do estado que existem animais como esses infelizmente a natureza é assim tem coisas que não são inexplicáveis mas estão lá e não tem por que a gente conseguir ficar buscando de por que que está lá por que que está lá como que pode melhorar simplesmente tem coisas que não tem como melhorar simplesmente tem coisas que realmente a gente tem que sacrificar pelo bem maior de outros e quando a gente tem toda uma sociedade refém de crimes como esses que é só você passar a página do jornal que você vê hoje já deve ter um crime como esse também se a gente procurar no jornal então tem que dar um basta para isso tem que ter pena de morte tem que ter tem que tirar essas pessoas que colocam tão em risco a nossa sociedade por favor João Leite obrigado queria solidarizar com o sentimento que você demonstra para nós aqui e nós sempre imaginamos como como você já disse a família nesse momento os anos acompanhando essas situações no estado e mesmo em nível federal porque nós já participamos de comissões de nível nacional tratando de temas como esse de brutalidade eu de alguma forma formei um entendimento sobre isso e queria de alguma forma compartilhar com você e com todos depois de muitos anos lidando com essa questão primeiro acho que você está totalmente correto em relação a uma questão a família precisa do apoio o estado a constituição a nossa constituição prevê que nesses crimes a família tem direito a ter uma indenização que muitas vezes não acontece porque os familiares nem buscam a dor é tão grande uma coisa como essa atinge muito forte a família e como você disse o estado tem uma responsabilidade não é o primeiro crime desta pessoa então o estado tem a obrigação de dar uma assistência psicológica para a família e nós podemos melhorar a legislação em relação a essa questão e me coloco junto com você para melhorarmos e darmos condição nesses momentos do estado da atenção à família como você disse nesse momento para juntar os cacos da família algo assim quase que impossível se não tiver uma ajuda técnica uma ajuda especializada uma ajuda médica para ajudar essa família outra coisa que a gente tem que lembrar caríssimo Bartô deputado é o seguinte eu e você nós fazemos parte de uma outra civilização essa civilização anterior a olho por olho dente por dente a civilização da Mesopotâmia a civilização que como não tinha aborto naquele tempo ainda eles quando o bebê nascia oferecia um Deus não é nosso deputado Carlos Henrique dá uma aula para a gente disso naquele tempo era assim tinha relação com animal não é e aí veio uma civilização judaico israelita que ensinou que a única coisa que podia era olho por olho dente por dente matou morreu mas depois veio uma outra interpretação da lei e essa interpretação é de Jesus e a nossa civilização está fundada nessa interpretação qual que é a interpretação não é é de amor e essa pessoa como essa eu encontrei em vários lugares no manicômio judiciário Jorge Vaz em Barbacena são pessoas que nunca mais poderiam ir ao convívio a não ser que tivesse um laudo de um psiquiatra de sensação de periculosidade porque essa pessoa ela tem um dano grave e que não pode nesse momento por exemplo conviver com a sociedade acho que o caso mais importante é o de Champinha lá de São Paulo que até hoje apesar de ter cometido o crime aos 16 anos encontra-se preso até hoje porque nenhum psiquiatra dá um laudo de sensação de periculosidade para ele e ele continua preso obrigado desculpe ter tomado tanto tempo Bartô vou ser breve só para relatar uma situação primeiro que eu acho que chamar esse verme de animal a gente está ofendendo os animais porque os animais são muito mais valor tem muito mais valor que uma escória dessa que a gente pode referir a essa pessoa uma escória é um verme ele não é um animal o animal não faz isso o animal quando ele mata ele mata até por fome não mata por covardia são alguns animais então eu queria só te dar apoio a essa sua fala de hoje eu acho que alguns crimes deveria sim ter pena de morte não para todos mas para alguns crimes sim e para essas pessoas que acham ruim sobre a questão da pena de morte é só levar essas pessoas para a casa delas até vi uma questão do presidente esses dias questionando sobre a questão do presídio parar e a Globo pegou e criticou o presidente até mandar parar não estou aqui sou fã número um do presidente não acho que ele é ele erra e acerta só que nessa questão queria até dar um conselho para a Globo a Globo tem um projac então deveria pegar esse pessoal e levar lá fazer uma cela lá no projac e colocar para a Globo tomar conta você está entendendo porque pergunta para as vítimas mesmo com um cara igual um estuprador quando ele vai lá e faz uma vítima pergunta para a família como é que a família está sabe então essas pessoas que a gente tem que preocupar são os humanos direitos a gente tem que dar direitos humanos para os humanos direitos então para alguns certos crimes sim eu acho que tem que ter pena de morte sim ou pelo menos o mínimo nunca mais sair da cadeia e botar para trabalhar sabe que a gente também não tem que pagar pensa para você ver a família Bartô tem que agora trabalhar pagar imposto para sustentar o cara que matou a filha que estupou a filha então essa pessoa que estiver lá se não tiver pena de morte para ela no mínimo ela não sai nunca mais da cadeia que ela trabalhe para se manter eu acho que esse país tem que ser justo e aí está voltando esse país então parabéns pela fala e conta sempre comigo obrigado Cleitinho lembrando que as vítimas não são só a família eu acho que nossa sociedade ela é formada por várias questões que envolvem a gente tem a questão da ética que é qual que é o exemplo que principalmente nós parlamentares damos para a sociedade tem a parte econômica que dá para exercer a necessidade ali de todo mundo que todo mundo precisa de segurança escola infraestrutura saúde tem a parte moral e essa parte moral ela é muito atingida quando a gente vê crimes como esses isso tira o bril da nossa população tira o bril da sociedade a sociedade fica revoltada fica descrente na vida e isso complica porque vai se somando a tantas e tantas e tantas outras e a pessoa quando atinge ela diretamente é mais forte mas quando não atinge deixa ela um pouco mais receosa deve ser mais traumatizada e gera tantos e tantos outros problemas para a sociedade como um todo mas a pena de morte realmente é muito importante e até tem uma pessoa de meu convívio que sempre defendeu a gente sempre criticou eu sempre defendia a pena de morte ela sempre era a favor de ter uma sei lá não ser tão fervorosa assim ser contra a pena de morte só que aí quando teve um caso próximo a ela de que um pai estuprou o filho de uma amiga dela ela começou a rever se realmente era interessante eu não ter pena de morte porque esse pai nunca foi preso nunca deu problema nenhum mas a vida da amiga dela se transformou virou uma depressão contínua já havia seis anos quando a gente estava conversando na época havia seis anos que não estava acontecendo nada e para ela acabou a vida dela e aí foi verificar o pai da criança que estuprou também foi vítima de estupro ele tem sete irmãos os sete irmãos foram vítimas de estupro de um lá em cima do avô no caso então é isso que eu falo gente não dá para poupar o lobo a gente sacrifica os cordeiros se tivesse matado aquele cara lá em cima ele não teria feito um crime com sete crianças que essas crianças não teriam se traumatizadas de ter feito outros crimes tantos outros crimes e tantos outros crimes então é importante a sociedade rever quais valores são mais importantes se realmente acreditar em talvez uma pequena possibilidade remota de conseguir curar uma pessoa ou então é deixar toda uma população exposta a esses crimes crimes tão brutais que a gente vê aí dia após dia muito obrigado senhor presidente obrigado deputado os nossos sentimentos da família e os amigos da vítima próximo orador inscrito deputado cristiano silveira senhor presidente colegas deputados o que me traz a tribuna aqui no dia de hoje presidente é falar sobre as questões ambientais do nosso país os últimos noticiários tem causado muita preocupação especialmente no que tem acontecido na Amazônia os últimos dois meses segundo dados do INPE tem registrado um desmatamento monstruoso naquela região a gente sabe a relevância que a Amazônia tem para o mundo para o clima e o Brasil então vem agora numa escalada muito forte da destruição da nossa floresta o que me chama mais atenção é o fato do presidente Jair Bolsonaro ter demitido o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por estar divulgando a verdade a verdade que tem que ser colocada para a população brasileira professora Beatriz eu anotei aqui alguns pontos que eu quero debater sobre essa questão ambiental da política ambiental ou da ausência da política ambiental do atual governo federal porque essa semana eu já usei aqui a tribuna para falar da mamata e deu uma repercussão danada teve colega que não gostou mas bem eu quero fazer agora uma outra fala preocupado com a questão do meio ambiente nós temos em Minas Gerais muitos ativistas nas causas ambientais o seu mandato mesmo é um mandato que ele é muito ativo na causa ambiental na causa humana mas também que tem um olhar para a causa ambiental senhora professora Beatriz sabe que o descuido nas questões ambientais e numa fiscalização rigorosa entre outras coisas culminou em desastres gravíssimos em Minas Gerais que foram crimes na Vale do Rio Doce em Brumadinho e também Mariana leniência na fiscalização e às vezes atacando a legislação ambiental os órgãos ambientais que quando fazem a fiscalização estaria se intrometendo em pedido abre aspas o pseudo progresso e aqui eu notei algumas informações para os colegas saberem o presidente Bolsonaro diz que dados sobre desmatamento devem passar por ele antes de serem divulgados à imprensa não ficou satisfeito com a repercussão inclusive internacional dos dados sobre desmatamento o presidente Bolsonaro quer resolver o problema da seguinte maneira se o IBGE fala que o desemprego está alto ele não cria uma política para gerar emprego ele vai acabar com a metodologia de pesquisa se o INPE fala que o desmatamento está aumentando ele acaba com o INPE para poder não ter metodologia não ter informação então ele não ataca o problema ele ataca o dado desmatamento na floresta amazônica cresceu de 67% em 2019 de acordo com a agência de pesquisa espacial e só no mês de junho o aumento da destruição foi de 88% em comparação ao mesmo mês de 2018 essa irresponsabilidade com a Amazônia coloca em risco o chamado fundo da Amazônia que são recursos que o nosso país recebe da Noruega e da Alemanha só da Noruega para vocês terem uma ideia nós estamos falando mais de 3,4 bilhões de reais da Alemanha mais 200 milhões de reais recursos que devem ser utilizados na preservação na manutenção da floresta com isso tudo o presidente se auto-intitula de maneira irônica como capitão motosserra foi registrada a destruição de 2.255 km² na Amazônia em julho crescimento de 304% de acordo com o INPE a área para vocês terem uma ideia é a maior registrada nos últimos anos e corresponde ao território de Luxemburgo multas do IBAMA caíram em média 23% comparado com os últimos cinco anos foram cerca de 5.800 autuações em seis meses no primeiro semestre de 2018 já foram mais 7.000 para se ter uma ideia as operações de fiscalização do IBAMA caíram 58% esse ano na Amazônia redução de 77% nas ações de combate ao desmatamento por falar em IBAMA presidente Bolsonaro que havia sido multado pelo IBAMA por pesca irregular na região de Angra dos Reis teve a sua multa suspensa e o funcionário que aplicou a multa foi exonerado muito bem os absurdos continuam o oceanógrafo José Martins da Silva Júnior analista ambiental em Fernando de Noronha e coordenador de um projeto de preservação de golfinhos no arquipélago foi removido do seu cargo no Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade e transferido para uma unidade de conservação sabe aonde? no sertão pernambucano contra o seu interesse você tira um biólogo oceanógrafo renomado com um projeto importante na região de Fernando de Noronha e por retaliação manda para o sertão pernambucano o que vai fazer o oceanógrafo no sertão pernambucano ele é um dos críticos de aumento exponencial da visitação em Fernando de Noronha que está acima do limite permitido como todos sabemos o presidente Bolsonaro quer transformar a região numa região de grande exploração econômica com turismo mas sabemos que a consequência será o dano ao bioma o dano ao meio ambiente outra fala do governo do presidente Bolsonaro é o que? acabar com a estação ecológica de Tamoios em Angra dos Reis na Costa Verde do Rio que é recentemente reconhecida pela Unesco como uma área de interesse ambiental e patrimônio mundial a região onde ele propõe abrir a exploração turística e transformá-la na Cancún brasileira não sou contra que o país tenha áreas de forte movimento e fluxo turístico para isso as belas praias do Rio de Janeiro da Bahia e de todo o Nordeste e também do Sul podem cumprir muito bem esse papel agora por que você utilizar de uma área de interesse ambiental para transformar numa região de exploração agressiva de maneira turística e vamos continuar o governo Bolsonaro disse que um grupo de estudo vai ser formado para a revisão de 334 unidades de conservação no país das quais 190 já foram criadas no governo do PT segundo eles porque não tinha critério o ministro Ricardo Salles solicita o IBAMA que revisem o parecer técnico sobre o Parque Nacional de Abrólios na Bahia o objetivo da revisão é autorizar o leilão de campo de petróleo ele aponta que a área tem relevância estratégica do tema e a região de Abrólios nós sabemos é uma área importantíssima da preservação de diversas espécies algumas inclusive ameaçadas de extinção deputado professor Osval está aqui um grande lutador pelas causas da defesa dos animais e quando a gente fala dos animais aqueles que são domésticos do nosso convívio professor como os nossos cães os gatos algumas aves mas também os animais que são fundamentais para a manutenção do ecossistema do nosso país a região de Abrólios ela é fundamental no controle também ambiental e se deixar por conta do ministro Ricardo Salles aquela área tem que se transformar em uma área de exploração de petróleo pois não deputada Beatriz deputado Cristiano boa tarde presidente boa tarde me permita antes deputado porque na verdade vossa excelência acabou contribuindo com o momento de formação nós estamos aqui na galeria com vários estudantes então receba aí o nosso abraço aqui conosco porque puderam ter oportunidade de escutar informações muito relevantes está num momento gente que não necessariamente todas as notícias são verdadeiras é o que eles chamam de fake news então a importância de nós termos uma fala como a do deputado Cristiano Silveira que está fazendo uma síntese importantíssima sobre o meio ambiente os impactos e todas as informações que ele está nos trazendo são reais não são notícias falsas ditas por alguém que quer desviar sobre a real discussão do que a gente precisa defender então obrigado pela presença de vocês que muito engrandecem aqui o cotidiano e o trabalho na nossa assembleia legislativa então muito oportuno a escuta da sua fala eu motivei a contribuir nessa sua intervenção deputado por duas questões a primeira quando nós falamos sobre fiscalização sobre o combate a essas formas de corrupção que acontecem em relação ao licenciamento ao desmatamento é fundamental o fortalecimento dos serviços públicos não adianta nós colocarmos lá hashtag mais fiscalização e não defendermos concursos públicos não adianta fazerem belíssimos discursos em favor de uma rigorosa fiscalização se nós não respeitarmos e não tivermos servidores públicos que exatamente por serem concursados nomeados terão a isenção necessária para a atuação a atuação do presidente Bolsonaro que todo mundo que pensa diferente dele ele vai eliminando vai exonerando vai tirando do cargo vai transferindo isso é uma demonstração ao inverso daquilo que eu estou dizendo da importância de nós termos servidores que se comprometam com o Estado pessoas que se comprometam com este cotidiano da fiscalização e não são servidores que vão dizer o que o presidente quer ouvir o que o governador quer ouvir o que o prefeito quer ouvir por isso a importância dos concursos públicos me permita para finalizar lembrar que o governo Zema está há 220 dias sem realizar uma única nomeação de concurso público 2019 nós não tivemos nenhuma nomeação de concurso público temos professores professoras trabalhadores em educação da rede estadual que passaram o concurso dentro das vagas divulgadas no edital e até este momento nenhuma nomeação foi feita então eu quero reiterar a importância do concurso dos seus servidores e cobrar do governador Romeu Zema que tem a identidade com o governo Bolsonaro que faça nomeação de todos os aprovados do concurso para todos os cargos vagos existentes e por fim deputado Cristiano me permita fazer aqui uma convocação próximo dia 13 de agosto próxima terça-feira é uma greve nacional da educação nós sofremos um golpe fortíssimo com a aprovação de uma reforma da previdência no congresso nacional na câmara dos deputados que agride todo o povo brasileiro e agride também as nossas professoras nós não aceitamos 40 anos de sala de aula não aceitamos os cortes no orçamento da educação básica e outro dia escutei alguém dizendo que a questão das emendas nada tinham a ver liberação de emendas parlamentares com a votação e qual é a nossa surpresa quando a própria imprensa nos traz a notícia que as emendas parlamentares que estão indo para os deputados federais que votaram a reforma da previdência lá na câmara estão saindo do orçamento da educação menos educação menos direito para o povo indo para a emenda parlamentar de quem ajudou a colocar 40 anos de sala de aula nas costas das nossas professoras 13 de agosto aula na rua com a greve nacional da educação obrigado professora Beatriz deputado cristiano só um segundo só fazer o registro da presença na galeria dos alunos do quinto ano do colégio glória andrade da cidade contagem sejam sejam bem vindos sempre a esta casa do povo sejam bem vindos eu estou fazendo aqui viu queridos alunos uma discussão da situação ambiental do nosso país trazendo aqui informações sobre o desmatamento da amazônia que tem aumentado muito nos últimos dois meses que muito nos preocupam os estudantes os professores costumam fazer as suas semanas que tratam as questões ambientais não é isso nas escolas então eu penso que num período num curto espaço de tempo as informações que nós vamos tratar nessas semanas não serão as melhores há um risco muito grande de perdermos um dos patrimônios mais importantes para o povo brasileiro se não para toda a população mundial que é a nossa floresta amazônica está em risco e eu falei então hoje professora Beatriz sobre isso o país poderá perder o fundo da amazônia mais de 3.2 bi no momento de crise que não tem dinheiro para muita coisa eu falei da perseguição aqueles que trazem os dados reais da situação do nosso país na questão ambiental como a perseguição que sofreu o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi exonerado pelo governo Bolsonaro por estar divulgando verdades repercutiram em todo o mundo e a imagem do nosso país mais uma vez não ficou nada boa eu falei aqui sobre os problemas relacionados a região de Abrólios onde o ministro Ricardo Salles quer rever aquela região como uma área de proteção para que se faça exploração de petróleo colocando em risco diversas espécies da vida marinha uma região importante temos visto os nossos índios sendo ameaçados e alguns até mortos pelo entusiasmo que causa as falas e a postura do presidente Bolsonaro com relação a demarcação das terras indígenas e por falar nisso o presidente Bolsonaro quis tirar da competência da FUNAI a demarcação das terras e a medida foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal para que eu possa concluir aqui a minha fala em resumo até mesmo do que eu fiz essa semana de discurso aqui na tribuna eu faço uma referência ao chargista Duque de uma das chargas que ele fez essa semana se fosse um bate pronto alguém perguntando ao presidente Bolsonaro perguntaria ao presidente Bolsonaro presidente oposição mata Amazônia desmata família mamata obrigado presidente questão de ordem deputado questão de ordem deputado Mauro Tramonte presidente Carlos Henrique brilhantemente comandando aí hoje a nossa mesa diretora aqui a presidência é só para registrar aqui seu presidente a parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo pela implantação do APAC que vai acontecer no sul de Minas na cidade de Postos de Caldas todo mundo sabe que esse modelo é o modelo que muitas cidades gostariam de ter para ressocializar os seus detentos e a PAC em qualquer cidade é de suma importância nós temos aqui além de Santa Luzia muitas outras então eu gostaria de deixar o nosso abraço e o nosso apoio ao Tribunal de Justiça pela autorização para que a PAC funcione na cidade de Postos de Caldas outra coisa a repercussão que está dando aí na sociedade em si a mudança que nós propusemos aí sobre a lei do CEROL e nós não podemos deixar aí de continuar a cobrar isso dos nossos deputados federais dos nossos senadores para que essa lei possa virar crime tem que ser crime o uso do CEROL nós não podemos mais tolerar isso pessoas estão morrendo pessoas estão sendo amputadas por causa disso nós não podemos jamais deixar de lutar a favor de lei que possa criminalizar a venda e o uso do CEROL e deixar um grande abraço aqui ao colégio Glória Andrade aqui de Contagem abraço a todos vocês tá bom bem-vindo aqui a casa de vocês mesmo venham quando quiser mais vezes acompanhem aí como é que funciona tudo isso daqui que é muito interessante quem sabe vocês um dia aí possam se tornar também algum político que possa estar aqui com a gente aqui legal um abraço a todos vocês obrigado senhor presidente presidente pela ordem não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião deputado Bartô pela ordem só dar boas-vindas também para todos os alunos aqui da escola e lembrar que o futuro nosso depende de vocês vocês tem que estar a par acompanhando tudo que está acontecendo entender que a vida não é brincadeira que é complicado mesmo que exige muito de cada um de vocês mas é só com esforço e determinação que a gente consegue fazer uma vida melhor para todo mundo e isso está na mão de cada um a gente nunca sabe dessa turma toda quando vai ter uma pessoa que vai fazer uma grande diferença para o mundo então trabalhem bastante para melhorar nossas vidas também e rebater e rebater aqui a Beatriz no caso dos concursados das nomeações brevemente a gente sabe as dificuldades todas que o governo tem com a questão financeira do jeito que o estado está mas brevemente teremos ótimas notícias para os nomeados podem deixar eles bem animados que se Deus quiser até aí talvez semana que vem ou daqui a duas semanas possam estar aí comemorando uma boa notícia obrigado presidente a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 4.803 de 2017 do deputado Inácio Franco ao projeto de lei número 4.160 de 2017 da deputada Ione Pinheiro por guardar semelhança entre si a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2.356 a 2.363 2.367 a 2.370 a 2.372 2.375 de 2019 da comissão de segurança pública 2.364 a 2.366 2.368 a 2.369 de 2019 da comissão de saúde 2.374 de 2019 da comissão de agropecuária as comunicações permanentes comunicam as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão da pessoa com deficiência reunião ordinária de 6 do 8 de 2019 e comissão de cultura reunião ordinária de 7 do 8 de 2019 comissões de cultura e de defesa do consumidor reuniões extraordinárias de 7 do 8 2019 ciente publicse requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 345 2019 do deputado Mário Henrique Caixa e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o galo futebol americano pela conquista do título brasileiro de futebol americano a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de segunda-feira dia 12 às 20 horas destinada a homenagear a CEASA Minas pelos seus 45 anos de operação levanta-se a reunião você você acompanhou a reunião ordinária desta quinta-feira a reunião queira